E aí pessoal, beleza? Vamos fazer aqui um vídeo agora mostrando para vocês a diferença da iluminação original, aqui está a lâmpada original no carro, com a lâmpada K5C da Downknight, com o luxímetro, para vocês averiguarem a diferença. Tem uns pessoal passando aqui e daí estão fazendo uma barulheira na rua, a cachorrada, né? Vamos testar aqui, vou só ligar para vocês verem, essa luz aqui não vai interferir em nada. Olha, eu vou fazer um teste só com a luz quente primeiro, eu vou desplugar aqui a K5C para fazer um teste puramente só com, está aqui ela, deixa eu desplugar, ver se eu consigo desplugar com uma mão só, não, não dá, tem que ser com as duas. Despluguei ela, está ali ela, agora vai então funcionar só a luz original do veículo, vamos ligar aqui e vamos ver o farol com projetor, né? Toyota Ares XLS, vamos testar aqui com o luxímetro, vamos colocar no modo automático, aqui está pegando só o meu flash aqui, vamos testar aqui, o carro está mais ou menos uns, está 3 metros de distância, vamos pegar aqui com o luxímetro, vocês vão vendo ele, vou descendo, aqui está dando 600 lux, não, está dando só 70 lux, vamos descer, vamos descer, vamos descer, olha lá, Então a lâmpada original está dando 900 lux, aqui está piorando, deixa eu ir mais para frente, ó, 970, né? Ó, chegou a 1.000 aqui, ó, aqui é o foco, ó, aqui assim é o foco, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.700, acho que foi o foco dele, ó, é 1.170, esse é o foco dele, agora vamos desligar, Desconectar a original E ligar a K5C da Dark Knight Vou desligar aqui Na verdade não precisa desligar, é só eu desplugar Bom, vamos testar aqui então Liguei, já faz um minuto que ela ligou Ela já atingiu a temperatura de trabalho Olha só então a linha de corte dela Vamos só ver aqui, do lado que estava a outra Vamos só ver quanto que está dando 400 do lado do motorista Agora vamos para o lado do foco Estamos aqui Vamos ver só se o projetor ilumina um pouco mais Não está aparecendo É que está ruim de filmar e mostrar para vocês Nossa, está tão forte que vocês não conseguem nem ler o que está escrito Eu tenho que vir desse lado aqui Agora vocês conseguem Vou dar uma inclinadinha assim Vamos descer então aqui Olha aí Já entrou na contagem vezes 10 Está vendo? Olha ali Ele entrou na contagem vezes 10 Na verdade está dando agora 3.000 3.000 está dando 3.100 Vamos ver onde é que é O melhor foco dele aqui É 3.200 3.300 Vamos descer aqui 3.450 Tinha dado quanto antes? 1.300, né? Isso aqui é 350% 400% a mais Então link na descrição Aqui do vídeo Para vocês saberem o que é a lâmpada de verdade Aqui eu estou indo mais para o lado Da linha de corte Mas mesmo assim ainda está top Olha aí Aqui eu foco 1.300 Vamos ver se dá 3.500 Não vai dar Não vai dar 3.500 Mas tu está louco Isso é 300% 350% de aumento de potência K5C da Dark Knight Top 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 Tá aí então com o loxímetro Olha, voltou agora Voltou para nada Agora Isso é só para vocês verem a diferença De comparação com o original Até botei ela ali De pezinho para esfriar Porque se encontrar no plástico Ela ia derreter Porque ela está quente O vidro Para a K5C Da Dark Knight Vamos fazer o seguinte Vamos desligar ela E vamos dar a partida No carro Vamos ver como é que se comporta Com a partida No carro 1, 2, 3 Foi Agora vamos ligar ela Luzinha verde Luzinha azul Lá é porque o motor está frio Até 45 graus Daí desliga essa luzinha E agora Com o carro ligado Tu está tocando o alternador E a luz fica mais forte Vamos ver aqui Vamos descer Linha de corte Olha lá Já entrou no vezes Vezes 10 É aqui que é o mais forte Aqui está mais forte 3.000 É aqui 3.300 Não mudou nada De carro ligado Para carro desligado 3.000 Tinha dado 3.300 Provavelmente a lâmpada Atingiu sua temperatura De trabalho E baixou 100 lux 100 lux É ó 3.300 É isso aí Não mudou nada Para carro ligado Para o carro desligado Continua na voltagem De trabalho Mas é isso aí pessoal Top né Top mesmo E Que potência Que potência Que potência mesmo Vocês viram né 350% Pelo menos De ganho Aqui está só uma né Se colocar as duas Essa aqui Essa aqui né Ela vai ajudar A cobrir Um pouco aquela lá Então vai dar mais ganho ainda O conjunto Daí vai ficar Vai bater aí Tranquilamente 4.000 lux Isso é um ganho De pelo menos 450% É muito top Muito top mesmo Vamos desligar Aqui o aparelhinho E é isso aí pessoal Valeu Curte Compartilha Comenta Inscreve No canal Não deixe de compartilhar Nas redes sociais Valeu Aquele abração Aí Link Embaixo do vídeo Aqui Para vocês comprarem No Mercado Livre Aqui Meu link Um abraço Envio Sempre Em 24 horas Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço